Oi. Vai tomar no cu moeda, o diabo que está desatualizado. O bagulho é o seguinte, rapaz. É pulo, pai. Tem uns 50% de bônus. Não se é cingonete. Depositou 100, ganhou 150. Depositou 200, ganhou 350. Depositou 300. Tá errado essa conta, mano. Independentemente, 50% de bônus, mano. Em qualquer depósito, com cartão, skin, boleto. Pai, só não ganha profit. Quem não quer, quem sabe faz ao vivo, certo? 3 alomança pra você de prima e respeito ao pai. Que inimigo vai cair. Se liga só. 3, 2, 1. Chama também. Flip slouter. Pega, pai. Você que não tem faquinha até, irmão, ó. Link na descrição. Cupom FKS. 50% de bônus. Melhor e maior site de apostas do Brasil e do mundo. Dreadhote AM já falou. Então, você tem que respeitar. Se é cingonete, link na descrição. Salve, salve, rapaziada. Mano, hoje o negócio é o seguinte, tio. Tamo aqui pra mais uma gameplayzinha daquele modelo, rapaziada. E como, ó. Hoje, nós tá aqui, mano. Pra jogar da seguinte maneira, ó. Minha continha com a cruzada. Tamo no rumo do global. Tá entendendo? E qual que é a da bala, rapaziada. Vou poder jogar, mano. Contando apenas com a primeira kit de bala de cada arma. Ou seja, só posso usar um pente em cada arma. Se acabar, mano. Ou eu puxo a pistola e uso o meu pente. Ou eu pego uma arma no chão. Entendeu? É o desafio que me foram dado, ó. Minha que já tá... Vai subir no inferno. Ful, rato. Ó, eles vão ficar fazendo aquela patifaria. Vai vir tudo meio de novo, ó. Bota a mira meio de todo mundo aqui, ó. É, vai vir meio e vai vir rato. É. Não, vai vir meio e vai vir rato. Os caras são loucos, quer ver? Foi tudo pra TV. Foi tudo pra TV. Bota a mira meio, bota a mira meio. Vamos pegar todo mundo aqui, ó. Bota um F. É a caverna. É o Dibre do Dibre esse aqui, mano. Nossa, aí eu pinei tudo no DVRX, mano. Achei que era aquela cauda doente. Ele ficava rodeando, que nem um louco, mano. Tá ligando? Liga, liga, liga. Ai, eu vou falar. Manito carregou, nós. Boas. Pegar uma escaltola e uma deagle, né, rapaz? Que aí eu tenho o quê? Um pente em cada escaltola. Não precisamos muito mais que isso, né, mano? Muito mais do que 10 balas. Nossa, o cara passou pulando. Aí, você toma, então. Aí, você toma, então. Tem mais? Tem mais? Quero mais! Tome, então. Três killzinhas, tamo aí. Não usamos mais que um pente. Safe. Vai ser massa de TR, tá ligado? Pegar aquela casinha só no step daí, né, mano? Pra economizar tiro. Subir naquele hélipe. Era aquela melhor forma que eu, pô. Nossa senhora! O Samu fez a braba. Achei que eu ia humilhar ele. Ixi, olha o Samu, mano. O Samu ligou, hein? Três single, mano, de deagle. Palácio, palácio. Vai pra... É, é, é. Então, você toma, então. Vai escaltar o lado do pai. Ah, é a Daniela, velho. Liga e janela. Mas encosta a base. Ah! Não sei, gol. Acertei o tiro antes ainda, mano. Desgraçado mesmo. Meu, dá uma cara aí, você pegava. Eu já sei que você é bom nisso. Aí, ó. Dropa um M4 aí, então, amarelo. Vai, vai, vai. Nossa, Tio, aqui nem vai ter agora, Pio. Aí, é de somente. Comprei sem querer. Foi mal, velho. Nem vi que estava sem moeda, mano. Aí, eu fui pau no cu, né? Ganhar, cair, sair e ganhar na jogada, mano. Não dá nada, ó. Fazer aquela jogada. Ixi, minha molotovara. Mais um meio. Só porque eu ia arrancar alguma teta agora. Tô na areia, viu? Não dá pra aqui, velho. Aí, nós brigamos, né? Tem mais quinze balas ainda, ó. Mais quinze balas ainda. Tem mais quinze balas ainda pra brincar, né? Haha! Que sobrou o item no peito na cara do pai. Chama, filho. Tem um rato. Tá bom, parei. Nossa, então você toma, então, vacilão. Tome, então, vacilão. Tem mais vinte balas pra jogo, hein, rapaziada. Mais vinte só. A gente tá na nossa, cara. A gente tá em mim com o parceiro, cara. Tome, então. Tome, então. Tome, então. Então você toma, então. 244 Hz, aí é brabo, hein? Esse ganha é um 241 mínimo. 240, tô mais brabo que tá tendo, ó. Caralho, que puxão, feio. Os caras já se choraram, hein, rapaziada? Mandou logo o Q1. Opa, opa, roupa noxente, hein? Também, esperar pouco no round desse, né? Rato, rato. Nossa, agora eu já emocionei, já fiquei com a mão mole, já. Que bosta, mano. Então é, rapaziada. Por enquanto, o 14 barra 5 sem usar o nosso segundo pente de bala, de munições. Ah, na frente tá ligado, hein? Que merda, mano. 15 bala me sobrou só. É, round tranquilo, round tranquilo. Fizemos o nosso aqui na B, safe. Gastei o nosso pente mais uma vez. O desafio segue firme e forte aqui, ó. E falar, achei que ia ser mais difícil, rapaziada. Até que tá easy, hein? Bala tá cantando em cima desses caras aqui, ó. Bagaceira mesmo. Não entrou ainda. Bloquei palaços, bloquei palaços. Ai, caralho. Gastei que não havia bala, umas balas sem futuro ali, mano. Meio, 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 liga, meio, liga. Ah, mano. Tentei cadenciar as balas pra não gastar tudo. O mardito se abaixou, viado. Vai entrar, eu acho, hein? É, tem, tem dois cavernal. Tem rato, rato. Tem um. Tem um mesmo. Aqui, aqui, socorro. Tome essa flecha, então. Já que meu, já vazou. Jogada, rapaziada. Eu gastei o meu nosso pinto, hein? Se arrogemo, mais que barata tonta ali, mais deu boa. Não morri, me matei, bô, tá ligado? Você tá aí virando a manhã? Pode ser na ponta, Jogada. Tá na sombra, na sombra. Ah, vai tomar no cu, velho. Porta do mercado, porta do mercado. Tinha mais um L, aí eu me emocionei também. Fui no gás em cima dos caras, mano. Tomei no cu, zão. L, L. Nice. Tem, tem um carroça, carroça. Nossa, e foi, hein, o da B. Tá moscando, ele toca o papinho, hein, parceiro? Essas horas da turn. Aí, os caras estão muito fortes, meu time, mano. Como é que tá esse rato, rato? Vou lá buscar, hein? O rato nildo, eu vou te buscar, hein? O rato nildo, eu vou te buscar, hein, parceiro? O rato nildo, eu não vou te buscar, hein, parceiro? Nossa, que banizinho. Hostil e suave, hein, rapaziada? Meu Deus. Surfei pelo caminho de rato agora, ali, pai. Meu carai. Então, você toma, DRV-X. Nossa, senhora, eu humilhei o Michael Phelps na movimentação. Mas, infelizmente, os tiros não pegaram, né, mano? Mas o que importa é que nós não gastamos mais um pente de Phelps. Tá suave, ó. Sobrou 5 mil ainda. Opa, DRV-X. Isso, foi pescado, meu amigo. Tava gravado, mas foi. Tá lá, rapaziada. Primeiro off, fizemos aquelas 21 frags, barra 8. Lindo DV. 11 a 4 pra nós. Vamos ver de TR agora, mano. É um pente na mão e Deus tá no controle, como diz o Nick do Roxo aqui, ó. Eu vou ir de gozada, rapaziada, com 7 balas no piste, hein? Será que consigo dar 7 balas uma pra cada? Eu não sei, mano. Vejamos aí, ó, no replay. O primeiro que eu vou tentar pegar vai ser o USP do meio. Se ele me peneirar de bala aqui, eu tô fudido. Sem coleta, mano. Ó lá, ó. Já perdi duas balas, né? Perdi duas balas que nem boss. Entra, entra, entra. Vamos entrar, manito. Fodeu, rapaziada. Tentar fugir. Se eu valorizei minha vida... Valoreizei minha vida, filho. Foda-se. Eu treinei bala pra brincar, vou tentar pegar outro pixel. No meio, os caras me fecharam em 3 ali, mano. Eu vou abrir pra esse jungle, hein, mano. Ó lá o rapazão. Ah, valorizei minha vida, tá bom. Não sei, velho. Eu não sei. Liga, 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 liga. Então você toma. Tem mais uma bala nesse pente aqui ainda, hein? Achei que tinha uma galil e outra cá, mano. Ah, meu, íntimo. Toguei no pau. Acho que é liga mesmo que eu tava na janela já. É, entreguei o round, rapaziada, pro CD. Mano danada. Tô com mais sete balas de Diego no pente aqui. E o sonho tá vivo, ó. Só é, rapaziada. 3D, velho. Ganha essa panela aí, tu, pai. Não vou abrir já, só aqui. Nossa. Ele, ele, ele. Tá lá, rapaziada. Tá lá, rapaziada. É clant ou não é, primo? É o FKS, pô. A voz dele igualzinho. Que round, rapaziada. De que jogo? Pelo que eu vi, não gastei mais bala do que eu precisava. Ou gastei, na real. Não fazia atenção direito, não, mano. O round tá emocionante, hein? Clantizada, clantizada pra nós. Agora vai ser, agora vai ser round. Terminado de arrastar agora, ó. Vou jogar só de Taps de AK agora, ó. Nossa, o show base, base. Nossa, a multa tava ali também, ô, lazarinha. Tá bom. Também eu levei. Meu TAP eu dei. Ah, também aguentou o pé aí. Tem um carro no meio do bom, velho. Boa. Ó, minhas flechas, mano. Minhas flechas são lendárias, parceiro. Não tem pra bater. Não liga. É o do L. Tentei ganhar ele na 3 falas. Os caras zoaram com a mentinha dele. Nossa, não tá pra cá. Tá bom, mano. Peguei um secador de cabelo ainda. Vou lançar pra esse cara aqui. Vou lançar minha casinha, pai. E aí fechei meu 14, hein. Fazer o match point e finalizar. O desafiozinho foi bom por enquanto, mano. Tamo top frag, tá ligado? Dá pra claramente nós upar um xerife. Essa partida aqui jogamos pra caralho, mano. Cê é louco? Hoje as balas encaixou daquele jeito que tinha que encaixar mesmo, né, Duggin? Toma no cu, rapaz. Tem uma bala. Tem outras balas pra brincar, hein. Eu tenho. Uma banca na janela pela... Ainda bem que apagou, velho. Ainda bem que apagou. Tem um aqui, tem um aqui. Ainda bem que apagou. Nossa, eu fui muito calmo com o Michael Phelps. Achei que ele ia pinar no meio e mirar a cabecinha pra dar o tapa. Ele... Pé, pé. Pé, 90, velho. Dedigo, mano. Esse roxo é surdo, meu Deus do céu. Tá aqui. Tá jogando na caixa de som, roxo? O cara pulou lá, assim, mirando o tapete. Fazia hora que ele tinha caído, já. Vamos ver. Ô, amarelo. Fala de novo aí. De novo? Caralho, mano. Você não ficou, velho. Não tem esse pão. É ele mesmo, cara. Os caras, não tô sabendo, não. Tomando a culpa do Samuel. Janela, deixa comigo. Janela, então. Tomou o tag na janela. Tá aqui mesmo, filho de uma puta. Morreu queimado. Azarento. Tome, então. Tapa na cara pra você aquecer a tasoreia. Caio, caio, caio. Janela, dentro do bombo, dentro do bombo. Tá na fogo, fogo. Menos 27. Tá cego, fogo. Aí eu fui solado por ele, mano. Caixa de fogo ainda. Foi pro saco. Valeu, rapaz. Aí, ó. Valeu, eu ia ficar aí. Tamo junto. É, nós temos um bom jogo. Aí, rapaziada. Vejamos a patente dos caras agora, hein, mano. Agora tem aquela noção do que a gente tava mexendo, qual que era o perigo que a gente tava se envolvendo, ó. Xerife, um, ouro três, ouro um, é, uns caras meio, digamos que no mínimo suspeito, né, pra nós dar esse pau aí, ó. Mas é o que tá tendo, rapaziada. Infelizmente, eu não sinto nem que tá vindo esse barulho de Steam, cara. Mas, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Se você quer mais desafio nesse modelo, mano, agora tamo aqui com o lambizome, entendeu? Por quê? Porque ele lamba os homens, tá ligado? Um pouco LGBT, vamos apoiar a causa, né, mano. E como, ó. Quer mais desafio aqui no canal, parceiro, desse naipe aí, ó. Comenta aqui o que você quer vir. Deixa muito like aí, tá certo? Se inscreva. Dá like no vídeo de quem não deu. Se inscreva no canal que não estiver inscrito, eu vou indo nessa, mano. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho